Galera, essa aqui é a rua Conselheiro Belisar, estamos no final dela aqui ou no início dela pra quem sai aqui pela rua, a rua Barão Ladário, Barão Ladário tá bem lá em esquina e eu vou entrar aqui no Shop Studios, vou pegar a mercadoria, aqui a garagem do Shop Studios olha, o que sobrou e aqui vamos entrar no Shop Studios ali Barão Ladário, aqui vamos no primeiro andar olha como é aqui, movimentado, esse é o Shop Studios que ele que dava sequência lá no Shop 25 eu vou subir aquela escada, vou até o fim mostrar pra vocês como que é aqui dentro olha, muito tênis, o que você imaginar tem aqui dentro, olha tênis, olha que da hora eu só não sei que, acho que a escada rolante já dá o meu destino né olha aqui, outra escada rolante, olha aqui eu vou até mais um pouco a frente, depois eu mostro o primeiro andar ali a sala é pra Barão Ladário e aqui, olha eu vou dar a volta nessa quadra aqui, olha pra lá é muita, é muita, muita loja aqui só óculos, bolsas, pra você imaginar óculos, olha os tênis aqui óculos aqui, que da hora ó olha olha óculos tênis óculos quantos tênis óculos 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 tênis óculos tênis aqui no primeiro andar. Vamos subindo aqui no primeiro andar. Olha lá, quantas horas tem pra cima aqui no primeiro andar. Chegamos no primeiro andar. Agora é achar a loja que eu tô procurando. Loja ST50. Olha aqui, primeiro andar. Vamos baixar a loja aqui. ST19, tá fácil. ST78, ST80, tá fácil. ST116, 110, 112 e tem rodar, tem correr. Ó, 115, 16, 14, 12, 105, 107. Aumentando, tá diminuindo. Esse é o primeiro andar, ó. 99, 97, 80, 95, tá pra cá. 50, 94, dá a volta toda. 93, rapaz, olha que céu. Onde tá? 50? ST40, olha. Vou desligar um pouquinho que eu tenho que correr atrás dessa loja aí. Valeu, galera. Mas é isso aí. Shop Stutes aqui é o primeiro andar. Aqui é a Praça de Alimentação. Olha aqui, quantas lojas? Olha aqui. 114, tá lá embaixo. 50, 81, 80. Ah, tá baixando aqui, ó. Ó, tá vendo? 79, 78. Aqui vai pros outros andares, ó. Vai ficar um vídeo muito longo, né? Vou desligar um pouquinho. Depois eu mostro mais pra vocês, ó. 62 tá aqui. 61, 60. Ah, tá perto do caminho. É isso aí, ó. Shop Stutes, 59, eu vou no 50. Mordou, 36.